Fala rapaziada do D16, quem fala é que sou eu mesmo Davidson rapaziada E agradecer a vocês por passar os momentos demais, os felizes da minha vida com vocês Parece até uma coisa né, passamos esses dias aqui juntos né Ficamos zoando, brincando, sorrindo, chorando Só que, nesse dia na minha vida, ter outros voos né Tô indo pra cima da manhã e da noite rapaziada Obrigado por tudo, amo vocês Tamo junto, só agradecer pelo carinho, agradecer por tudo que vocês tem proporcionado pra mim De amizade, de companheirismo, de respeito Rapaziada, tamo junto aí, que Deus abençoe vocês Partiu China, vou de cabeça erguida, vai dar tudo certo Valeu rapaziada Quando eu voltar, prepara que são dois remédios de fez hein Valeu rapaziada Tamo juntão aí, obrigado por tudo Obrigado por todo o carinho, obrigado pela torcida aqui no Brasil Só que tem as coisas que a gente faz que infelizmente né Projudica a nós E me prejudicou muito que eu fiz o jogo contra o Corinthians Mas é Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esse momento de despedida né rapaziada É um até logo né Daqui a pouco eu tô aqui de volta Rapaziada, tamo junto aí Deus abençoe vocês D16 Vai tá sempre aí ó Orando por vocês, pedindo por vocês Intercedendo pela vida de cada um De cada família De vocês Valeu rapaziada Tamo junto aí E logo logo nós Nos veremos outra vez Aqui no blog